E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Far Cry 4, diretamente onde paramos. Conseguimos liberar essa área e matamos um pagamin falso no capítulo passado, vejam, foi muito engraçado. E agora eu liberei essa área e eu quero liberar essa... pegar esses outros itens que faltam aqui, né? E esse no caminho já liberar. Aí esse canto aqui do mapa já fica meio que feito, né? Basicamente o meu objetivo é dar essa volta aqui, pegar esse lugar e sair. Depois eu começo a coletar essas outras cossitas. Aqui não tem helicóptero, né? Aqui tem helicóptero? Acho que não. Agora tem um cartaz ali que eu deixei. Mas vamos lá. Tem missões também que liberou. Talvez depois que eu liberar os outros acampamentos eu saia fazendo, né? Na verdade eu vou ter que ir pra cá primeiro. Namastê, AJ. Sabe como eu matei ele? Então eu tenho aqui... Sim. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Não sei que eu ia atravessar Acho que não vai precisar não que tem uns arpãos aqui, né? Os arpeus! Valeu é isso! Nessa área tem bastante coisa Será que dá pra subir mais por aqui? Pelo jeito... Não dá pra ir pela Ok! Vamos lá. Então de A, não uma carta, cartaz e uma mascara aqui em algum lugar. Pelo jeito aqui dentro. Era ali mesmo, no corpo? Eu vi de um lado e não tinha, devia estar do outro lado do corpo dele. Cadê o helicóptero? Tem muito helicóptero em um lugar que, sei lá, você não consegue aproveitar, você aproveita estando, só porque você acaba vindo aqui, né? Mas devia ter mais ali em bases. Até agora que eu lembro, eu tô com uma arma errada ainda. Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando do norte. Olha um tigre branco. Vou precisar de um desses. Estava precisando de um escopo daquele tigre. Preciso de três. Ah, essa parte aqui é o norte, né? Aqui deve ter mais deles. Tá, e depois só falta esse aqui. Eu vou pegar o helicóptero e já ir lá. Porque aí depois é só fazer as missões. Cadê o meu helicóptero? Os guardas mandavam madeira por toda a tirade para sua própria... E aí, eu vou pegar o helicóptero e já ir lá. E aí, eu vou pegar o helicóptero. As missões de Kirat Fashion Week já vai ser as próximas. Tem duas para eu fazer. Tem uma fortaleza para eu fazer também. E aí, eu vou pegar o helicóptero. E aí, eu vou pegar o helicóptero. Deixa eu liberar mais essa base, cara. Eu não estou muito longe. Aproveitar que eu já estou com o helicóptero, né? Depois eu só faço o fast travel e faço as missões. E aí, eu vou pegar o helicóptero. E aí, eu vou pegar o helicóptero. Poxa, ué bonita, hein? Desconto de 20% em mapas colecionáveis em postos de troca. Ah, eu cheguei no nível 8, eu acho. Só que assim, eu já cumpri todos os mapas, né? Isso é perigoso, a hélice voar em mim. Bom, eu ouvi que o barulho tava lá embaixo. Maravilha. E agora ferrou. Vamos lá. 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 12 dano físico, corpo a corpo e dano de armas Cadê o...? Tem um alarme lá do outro lado... Um desse... Eita porra! Caramba, ele não me viu Agora deu uma cagada em Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Cadê? 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 Já já eu libero o riff, tô doido pra pegar aquele riff Eu tenho que pegar todas as bases Fortaleza do pagamento Fortaleza de uma Loginus Bom, como eu falei, vou fazer as missões primeiro Acho que eu peguei a arma errada Aquela Warrior lá é um rifflezinho muito exato Melhor do que os normais, né? Nossa Cara, eu pensei que o cara que tava com o problema tava aqui Sinto cheiro de sangue Não sou fantasma, mas aceito Nossa, lugar longe, hein? Longe num lugar, num terreno horrível Tipo, só um dia não adianta esse cara Alguém me viu? Ou foi, tipo, detectado antes de chegar Onde é o comandante? Onde é o comandante? Onde é o comandante? Tipo, aqui eu vou subir assim Ah 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 Tantos corpos! Vou passar uma arma pra fazer isso! Puta, eu tava indo tão bem! Tantos corpos! Tantos corpos! Tantos corpos! O que tem? O que é isso? Tantos corpos! Tantos corpos! Eles estão mortos. Min não ficará feliz. Local de pesado. Ah, mano. Eu faço tudo certinho e depois quando eu morro. Quem me viu, cara? O cara não falou um A. Pode matar esses grandão aí, sem ser visto. De um jeito. 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 Deixa eu tentar ir pra lá. 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 Cara, eu não acredito que tá sendo tão difícil. Tá? 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 Vou tentar fazer uma entrada desse jeito Destruindo tudo mesmo Nossa Tchau. O cara vai destruir aquele outro com a armadura pesada Vamos ver onde ele está Tem mais? Se eu falar que foi falso, eu estaria mentindo, mas mentindo muito Nossa, essa missão pode ser bem mais fácil Se eu soubesse que ele estava perto de uma janela, eu tinha matado ele desde o começo Maravilha Algumas coisas para eu coletar aqui Tem um helicóptero que já ajuda Você vai ficar sem algo logo Os monstros que machucam o povo estão se escondendo por sua causa Bom trabalho Um ognus A gente vai fazer todas as missões nesse capítulo Todas as missões secundárias Está habilitado para mim Um ognus Cadê? Tá tipo aqui ó Vou pegar, aproveitar que eu tô perto, pegar a torre também né Não só abominei nada Vou falar com a E3 e já peguei todas as torres se não me engano Então certo de propaganda aqui do lado que eu posso fazer depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? Oxe Vamos lá 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 Estou esperando você subir essa torre Estou ficando profissional em subir essas torres Estou com uma velocidade Estou com você Estou com você Estou com você Que ponte é legal Estou pegando pessoas Estou conseguindo Um cows Preciso de ajuda. Responde. Aqui é o AJ. Perdemos pacotes que estavam sendo transportados, mas eles continuam sendo rastreados. Enviando as coordenadas. Quer que eu chame reforços? Não. Por favor, não. Isso é bagunça minha. Mas vou precisar de... Sua ajuda para limpar tudo. Encontrarei eles. Tem dois lugares aqui que eu posso pegar coisa perto. Caramba, vou ter que pegar três cargas. Pronto, fodeu. Como que eu subo agora? Já estou deixando de helicóptero. Pronto, fodeu. 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 O primeiro pacote é recuperado Excelente Agora o segundo não é tão longe Rápido Essa parte de buscar os pacotes não é tão difícil O difícil mesmo é depois de entregar No tempo que eles pedem A outra não é muito longe mesmo Mas Cadê de helicóptero Cadê? Que depois pra entregar Vai ficar extremamente rápido Cadê? 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 O segundo pacote é recuperado. Os caras me reconhecem fácil, né? O segundo pacote é recuperado. 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 eu nem vou falar com aquele refém não, eu só vi de longe e quis salvar ele bom, eu acho que eu to meio que 75% do jogo em tudo, acho que eu to bem tenta ir para um lugar alto um 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 c um 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 Cadê? Pra cá A caminho da sua posição Estão sentidos Estamos indo pelo Tupo Entendido O que é isso? 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 O que é isso?